A primeira sessão do STJ reconheceu a competência da Justiça Estadual para julgar pedido de fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e destinado a uso off-label. O tratamento off-label é o uso de medicamentos para uma determinada doença que não segue as indicações homologadas na bula. A principal vantagem do uso do medicamento off-label é o sentido da utilização terapêutica para aquelas doenças ou problemas de saúde, no qual já existe certa evidência de benefício, mas que por algum motivo a indústria não provocou ou não induziu o registro junto à agência sanitária. Uma mulher ajuizou a ação contra o estado do Rio Grande do Sul requerendo o fornecimento do medicamento lactulose xarope, depois de ter o pedido indeferido administrativamente pelo ente público, ao argumento de que o fármaco não era fornecido para a doença dela. O Juizado Especial da Fazenda Pública de Santa Maria determinou de ofício a inclusão da União no polo passivo com a consequente remessa do feito ao juízo federal. A terceira vara federal de Santa Maria concluiu pela própria ilegitimidade passiva e determinou o retorno dos autos ao Juizado Estadual. Inicialmente, em decisão individual, o relator do conflito de competência no STJ, ministro Herman Benjamin, determinou que o processo fosse julgado pela vara federal. Ao reanalisar o caso no colegiado da primeira sessão, ele reconsiderou e a primeira sessão reconheceu a competência da Justiça Estadual. Para Herman Benjamin, na hipótese dos autos, o medicamento requerido, ainda que para uso off-label, tem registro na Anvisa, de modo que, em se tratando de responsabilidade solidária dos entes federados, não ajuizada a demanda contra a União e afastada a competência da Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto